A saudade tem nome, casa, forma, cor e cheiro. Às vezes suave, noutras arremata e traz com ela uma amiga. A velha dor no peito, uma são de fogo, outra são de água. Mas sendo ela quem for, só tem um jeito que passa. Passa sim, num abraço de tu com eu. Mas volta sim, logo quando desabraça.